PIXEL NETWORKS THE BEST THE BEST ELECTRONIC DANCE MUSIC Sejam bem-vindos a mais um BrutalCast E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um BrutalCast hoje pra gente falar de um tema aí bem paralelo ao FIFA, mas que tem a ver e eu não vi esse tema ser debatido em nenhum outro canal então eu quis trazer aqui até como um apelo quem sabe sirva aí pra esclarecer um pouquinho essa galera meia tóxica essa comunidade meia tóxica do FIFA o FIFA é um jogo bem estressante a gente sabe disso por culpa da própria EA Sports que faz um jogo bem cagado que faz um jogo injusto sei lá, nos minutos finais a tua zaga abre tem o Kick-Off Glitch tem o Bug do Escanteio no Primeiro Pau tem vários macetes aí tem várias coisas que deixam o jogo extremamente chato mas eu quero falar da comunidade de quem joga, de quem tá aí do teu lado jogando velho, muitas vezes a comunidade é tóxica a comunidade é, sabe, é formada por gente extremamente infantil por criança e quando eu falo criança eu não tô me referindo à idade tu pode ter 14 anos e ter uma puta maturidade tu pode, sei lá, ter 16 anos e ter uma cabeça muito boa o que eu quero dizer é que tem gente infantil sabe, gente que faz bug da desconexão que joga de forma injusta e depois quer reclamar que o país tá uma merda muita corrupção no Brasil blá 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 fica compartilhando lá um monte de bosta sabe, ó, o Brasil precisa de gente honesta blá 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 e tu lá fazendo bug pra ganhar partida no Foot Champions usando bug da desconexão e isso tá cheio de gente eu sei fazer esse bug aí mas nunca que eu vou ensinar e também nunca fiz esse bug até porque a EA Sport está banindo quem faz isso e cara, isso é uma forma desonesta de tu levar vantagem ah, mas não afeta o outro jogador foda-se meu amigo tu tá querendo levar vantagem de forma desonesta não tem como aliviar e a EA Sport está banindo e sinceramente se tu for banido, bem feito sabe, a comunidade ela tem atitudes bem escrotas o cara tá ganhando de ti liga o microfone ah, viu, é assim que se joga ah, e agora ficou nervosinho sabe, o cara só preencheu o saco ah, tem também quem faz gol cagado manda calm down fica segurando a bola lá, ah, pra acabar o jogo prendendo bola na linha de fundo tocando a bola na zaga e cara, vamos melhorar a gente tem que ter mais empatia por quem tá jogando lá do outro lado o FIFA já é um jogo estressante e tu tem a oportunidade de não transformar a experiência de quem joga numa experiência pior ainda sabe, tu tem a oportunidade de jogar de forma sadia de forma honesta ah, mas faz parte do jogo pra irritar o adversário pra você ganhar os 3 pontos tá, cara tu vai ganhar 3 pontos e o que que isso vai fazer de diferença na tua vida sabe, tu vai ter deixado um cara irritado por ganhar 3 pontos e subir de divisão por ganhar sei lá 15k por uma classificação no Foot Champions sabe o jogo não leva a nada cara a vida é muito mais importante do que uma bosta de jogo de videogame do que 3 pontos então, cara nós temos oportunidade de melhorar o jogo é uma bosta é a EA Sports é a culpada é ela dá brecha pra desconexões sim ela é fez um jogo injusto com um momentum com sabe, 500 bugs sim e a gente tem oportunidade de não agravar mais isso a gente tem oportunidade de jogar de forma honesta a gente pode preferir não irritar o nosso adversário eu muitas vezes acontece do cara jogar muito mal né o cara se retrancar todo faz um gol cagado manda calme down aperta start começa a segurar a bola na zaga sabe só pra irritar e velho isso é pra quem aí se irrita facilmente é foda isso acontece cara acontece mesmo no cara sei lá é tu ganhando cara e ele vem te mandar mensagem te xingar um monte já aconteceu de eu ganhar do cara de forma injusta é verdade eu ganhei de forma cagada o jogo tava um a um eu acabei fazendo um gol cagado mas de boa nem comemorei direito só né passei lá fiz a comemoraçãozinha passei lá o replay e o cara depois me mandou mensagem me xingando lá ah seu macaco preto fedido desgraçado sendo que eu sou até branco mas enfim né tem gente escrota gente racista é também tem fora né os machista que tem muita mina que começou a jogar agora isso é uma coisa bacana ver algumas gurias jogando principalmente fifa até eu nem sabia que tinha guria que gostava de fifa e a gente tem oportunidade também de não ser escroto com elas muita gente vê que é uma guria jogando e tenta chavecar ela tá ligado tenta dar em cima muita gente as vezes perde pra uma guria e fala ah não é tu jogando tu não tem capacidade pra isso mano vamos melhorar um pouquinho né vamos crescer um pouquinho a gente tem essa oportunidade de ser melhor como pessoa e isso vai refletir no jogo as vezes o cara tá muito estressado o cara teve um dia chato no trampo dele e quer jogar o fifa só pra passar um tempo bacana e o que acontece ele vai lá e se estressa mais nessa merda e mano a gente tem oportunidade vamos né criar vergonha na cara se tu reclama de corrupção no Brasil se tu reclama que no Brasil que o Brasil só tem gente desonesta não seja um se tu reclama que no Brasil só tem filho da puta não seja um filho da puta sabe se tu quer mudar alguma coisa começa por ti começa pelas atitudes e isso é no jogo se tiver gente nova aí me assistindo mano caráter é isso é você ter caráter em qualquer lugar não é porque você não roubou dinheiro que você nunca desviou dinheiro que tu tá livre de ser um hipócrita não é como tem aquele ditado a oportunidade faz o ladrão então no momento que você tem a oportunidade de ser beneficiado de forma desonesta é aí que teu caráter vai ser posto à prova e isso acontecia também no PES cara no PES é chega a ser ridículo né a gente ganhando do cara o cara vai lá e desconecta a partida começa a baixar o filme do Titanic se tornou um negócio até comum eu não sei como que tá agora no 2018 porque eu nem joguei online ainda mas é bizarro isso quando acontecia quando eu jogava tava lá ganhando do cara de 5 6 eu lembro que até eu não podia fazer uma goleada no cara com medo de ele desconectar dele começar a baixar o filme do Titanic cair a conexão eu sempre me controlava pra fazer dois gols pra fazer três nunca goleava não queria humilhar pra conseguir ter a vitória isso é escroto é escroto é culpa principalmente hierarquicamente é uma culpa das empresas que deixam isso acontecer como é que você num jogo de conexão vai deixar o cara burlar a conexão pra dizer que a partida não existiu sabe é escroto enfim pessoal esse era o podcast espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha passado uma mensagem aí que isso tenha entrado na cabeça de vocês não só pra videogame cara pra vida toda vamos tentar ser ético vamos sempre tentar trabalhar essa questão aí na nossa mente porque todo mundo tem a ganhar se tu é ético outra pessoa também é outro também é outro também é e a gente vai melhorando não só a comunidade de FIFA cara não só a gente vai diminuindo o estresse aí de quem joga de quem tá do teu lado mas da sociedade em geral certo pra mais conteúdo de FIFA se inscreve no canal tamo junto